Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estão sem acesso à educação. Sabe quem pode ajudar a mudar essa história? Você. Se você acredita na educação, doe a sua esperança também. Doe o quanto puder, como quiser, cada real faz a diferença. Clique para o 0500 ou acesse o site e veja como doar. Educação é a nossa esperança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho